Não adianta pedir, nem tentar me encontrar O que passei com você, nunca mais vou passar A gente sempre ama alguém que nunca deveria amar Dei meu amor pra você, mas você nem ligou Dei um brinquedo qualquer, você fez e brincou Porém você brincou demais, e o que era bom se acabou Não adianta chorar, o brinquedo se quebrou A gente sempre ama alguém que nunca deveria amar Dei meu amor pra você, mas você nem ligou Dei um brinquedo qualquer, você fez e brincou Porém você brincou demais, e o que era bom se acabou Não adianta chorar, o brinquedo se quebrou Não adianta pedir, nem tentar Encontrar O que passei com você Nunca mais vou passar A gente sempre ama alguém Que nunca deveria amar Dei meu amor pra você Mas você nem ligou Dele o brinquedo qualquer Você fez e brincou Porém você brincou demais E o que era bom se acabou Não adianta chorar O brinquedo se quebrou Não adianta chorar Sous-titrage Sociedade